Aqui na Legitima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais. Na Legitima Super 10 tem marmita térmica 1,5 litro por apenas 10 reais, só 10 reais é incrível, mas é apenas 10 reais. Porque na Legitima Super 10 tem mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais. Aqui você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais. Na Legitima Super 10 tem caixa organizadora, capacidade para 18 litros por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais. Na Legitima Super 10 tem brinquedos, tem calçados, tem confecções. Na Legitima Super 10 tem uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. Então vem para a Legitima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Doutora Joculim, número 125. Porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legitima Super 10